Olá, muito boa noite! Estamos começando mais uma edição da nossa oração da noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fábio Parpinelli e obrigado por você dar play nessa nossa oração de hoje. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite e Ele vai me usar para poder chegar e tocar ao teu coração, tá bom? Aqui está aparecendo as minhas três redes sociais e eu já quero convidar você para se inscrever no meu canal do YouTube, Fabinho TV, está aparecendo aqui embaixo, né? Também para você clicar na página Fábio Parpinelli TV no Facebook e no botão curtir da página e também no meu Instagram, arroba Fabinho TV, para você me seguir, tá bom? Por que as três redes sociais? Porque assim você tem acesso a todo o conteúdo que eu vou entregando para você, que eu vou passando para você e juntos nós podemos orar, podemos conversar, meditar sobre a palavra, ter uma motivação para o dia, ter coisas maravilhosas que Deus tem para todos nós e cada rede a gente publica uma coisa diferente, não é? Então você vai estar na minha companhia e eu vou ter o carinho da sua companhia também aqui nos meus momentos de oração, tá bom? Quero convidar você a se inscrever de maneira totalmente gratuita no nosso canal do YouTube, tá bom? Clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Em todas as redes sociais, clique no desenho do sininho, né? Que é o sino de notificações e depois na palavrinha todas, vai aparecer uma palavrinha do lado, todas, é importante você clicar nela, tá? Clicando em todas, você vai estar recebendo. Então, todas as vezes que eu estiver aqui orando por você, um aviso sem custo nenhum no seu celular, tá bom? Então vale a pena você fazer isso e você vai receber essas notificações sem custo algum para você, tá bom? Deixa aqui embaixo também o seu like, o seu joinha, o seu gostei no face a curtir, aqui no YouTube é like, joinha, gostei, dedo assim para cima, tá bom? Clica aqui embaixo porque dessa maneira você está avisando as plataformas que esse conteúdo é muito bom, que pode entregar para mais pessoas, tá bom? Você vai liberar esse conteúdo para milhões de pessoas também, tá? De maneira totalmente gratuita, sem custo nenhum, tá? E no botão compartilhar, você clica no botão compartilhar e você copia o link, compartilha na sua plataforma de mensagens, né? Que você já sabe o nome, né? Então você vai lá, clica ali, segura um pouquinho, vai aparecer a palavra colar, você cola esse link e distribui para mais pessoas. E nas outras redes sociais também, face, no YouTube, no Instagram, você pode ir fazendo isso com muito carinho, tá? No Instagram é o desenho de um aviãozinho, você clica no desenho do aviãozinho, vai aparecer lá todos os seus contatos e acende 33 contatos e deixa 33 pessoas serem abençoadas em nome de Jesus através de você, tá bom? Muito bem. E, feito isso, eu quero convidar também você que está acompanhando ao vivo pelo Facebook, se você quiser nos ajudar aqui a manter esse trabalho de evangelização, você pode clicar aqui nas estrelinhas. Aqui embaixo tem o desenho de uma estrelinha no Facebook, tá? Você clica nela, vai aparecer um menu para você comprar um pacote de estrelinhas. Tem lá algumas opções para você, escolhe um pacote de estrelinhas, compra e manda para mim, tá? É importante você mandar, porque você compra e ele fica guardadinho com você. Aí você pode mandar para mim, tá? Então você manda esse pacote de estrelinhas para mim quando você estiver lá. Enviar para Fábio? Você coloca assim, tá? Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho, viu? E você que está aqui no YouTube, você pode clicar no desenho de um cifrão que tem aqui embaixo, no chat ao vivo. Embaixo tem um desenho de um cifrão. Você clica nele, vai aparecer um menu, você clica no superchat, tá? Superchat. Quando você clicar no superchat, você vai mandar uma mensagem também com o valor para a gente, tá bom? E depois que terminar esse vídeo ao vivo, aí você pode clicar também no coraçãozinho, viu? Se você quiser fazer uma contribuição em qualquer um dos vídeos que nós temos aqui no canal, você pode clicar no coraçãozinho também. Ou você pode fazer uma opção para nos ajudar mensalmente com o valor fixo por mês, tá? Aí você clica no botão seja membro, tá? Você vai escolher amigo, amigo e fã ou amigo e superfã. São os três planos que nós temos aqui e você vai se tornar um membro do nosso canal, um assinante do nosso canal e aí sim você vai me ajudar, vai estar realmente nos auxiliando muito, tá bom? E com certeza Deus vai agir de maneira tremenda e poderosa na sua vida, pode ter certeza. E você vai estar aqui, ó, no meu livro de ouro, está aqui atrás de São Miguel Arcanjo, tá vendo? Esse livro de ouro eu vou colocar o seu nome nele e você vai receber minhas orações todos os dias, não só as que eu estou aqui ao vivo, mas também as minhas orações pessoais, amém? Faça isso agora então em nome de Jesus. Enquanto você faz, nós vamos clamar a presença do Espírito Santo nessa noite. Você sabe, nós estamos orando nesta semana, um tema muito especial, orando pelo impossível. Você tem o impossível na sua vida, algo que aos olhos humanos é impossível, creia, porque pra Deus tudo é possível e tudo é possível também, aquele que crê. Amém? Então nós vamos orar juntos com muita fé, com muito amor, já clamando a presença do Espírito Santo. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e vamos orar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos ossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos ossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai de amor e de bondade, Deus eterno e todo poderoso, nós queremos te entregar agora o nosso entendimento. Nessa noite, Pai, vem agir na nossa mente. Vem fazer com que a nossa mente esteja preparada para receber a tua palavra, para receber os teus ensinamentos. Pai, age também no nosso coração, acalmando o nosso coração, para que a gente possa refletir de maneira forte sobre a tua palavra, que será pregada a partir de agora. Que a gente acolha no profundo do nosso coração a força que vem de ti, Pai. A força que vem de ti para que sejamos homens e mulheres cheios de ti, Espírito Santo. Respira fundo, bem devagarzinho pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. E conforme você vai inspirando, você vai colocando para dentro o sentimento de amor que vem do céu, que vem de Deus. segura um pouco, acalma o coração e solta bem devagar. Mais uma vez, segura e depois solta bem devagar. Terceira vez acalmando o coração. Isso. Segura um pouquinho, segura e solta. Obrigado, Senhor. Senhor, muitas bênçãos sendo derramadas já nesse início da nossa oração da noite. Que Deus possa estar te abençoando de maneira tremenda e poderosa nessa noite. Acalma o teu coração, a tua mente e deixa Deus falar agora através da minha voz com você. Eu separei aqui o trecho, a perícope de hoje, para nós meditarmos. Olha só, vai aparecer na tela para vocês. Está em Hebreus capítulo 11, no verso 6. É um verso só da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6. Escuta isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer. Anote isso. Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só que forte isso. repete comigo em voz alta, gente. Repete comigo em voz alta, gente. Faz isso em nome de Jesus. Repete comigo, ó. Está na tela. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, no verso 6. Forte, né, gente? Eu sei, é forte. A palavra de Deus não vem para brincar com a gente, não. Ela vem para puxar nossa orelha. Ela vem para dizer para você, acorda! Gente, sem a fé, que é crer naquilo que não se pode ver, é impossível agradar a Deus. Deus nos criou para sermos homens e mulheres de fé. Porque ao sermos homens e mulheres de fé, nós cremos naquilo que está lá com Deus e que já nos pertencemos, você está me entendendo? Aquilo que você deseja no teu coração, aquilo que você está pedindo aqui nessa noite, entenda isso que eu vou explicar para você, pelo amor de Deus, já está concedido na eternidade com Deus. Aliás, Jesus fala isso, né? Tudo que pedirdes para meu Pai, em oração, ele vou-lo concederá. Então, creia no teu coração que ele já te concedeu. Aquele que não duvida no seu coração, ou seja, na fé, já recebeu. Ele falou assim para o cego, ele falou assim para o coxo, ele falou assim para aqueles que estavam ali diante do túmulo de Lázaro, ele falou no primeiro milagre nas bodas de Caná, da Galiléia. Aqueles que foram lá e encheram aquelas talhas de água, sabiam que tinham colocado água naquelas talhas. Imagina a cara deles quando eles foram experimentar e notaram que era vinho. Meu Deus, como isso é possível? Mas é possível. Sara, que estava atrás ali da tenda, meio que zombando de Deus, né? Dizendo, imagina, eu tenho 90 anos, ele não sabe que eu não tenho mais as regras. E Deus ouviu e falou, escuta, Sara, por acaso para mim tem algo que é impossível? Queridos, preste atenção nessa realidade espiritual. Você quer agradar a Deus de verdade? A verdade tem a fé. É por isso que você está aqui, por isso que eu deu play nesse vídeo. Para que eu fale isso cabalmente para você. Para que você compreenda essa realidade espiritual. Para que você entenda essa verdade espiritual. E o que é essa fé? Aqui em Hebreus está explicando. Olha só. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E não é crer da boca para fora. Ah, eu sei que o Senhor existe, Deus. Beleza. Aí, no outro lado da face da terra. Não. Ele está aí. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é presente em todos os lugares. Ele pode tudo. Porque ele foi o Criador. Ele é o Criador do céu e da terra. Criador do universo. É o Deus poderoso. E ele é onisciente. Ele tem ciência de tudo. Ele sabe o que você está passando agora. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe que você precisa dele. Mas veja. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Ei, preste bem atenção nisso aqui. Você veio buscar a Deus? Então creia. Só isso. Tenha fé. Porque se você veio buscar a Deus e você tiver fé, o impossível está se realizando agora na sua vida. Em nome de Jesus. Você está me entendendo? É importante você não duvidar no seu coração. Aquelas pessoas que duvidam no coração, gente. Eu fico até com dó, sabe? Porque eu falo, poxa, tem tudo para conseguir a bênção. Está aqui. Mas às vezes sai fora. Fala, ah, é balela. Ah, não vai acontecer. Ah, o que ele está falando. Eu já ouvi pela boca de outros. Ei, não sou eu que estou falando. Eu estou atestando que está na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa, olha a palavra, precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. Ele vai te recompensar nessa noite. Então não creia que você está compartilhando e que ele não vai te recompensar. Não creia que você está clicando no botão Seja Membro e que você está simplesmente clicando para me dar dinheiro. Não é isso. Preste atenção. Você está clicando porque você está declarando na tua fé, no mundo espiritual. Você está atestando que Deus tocou a tua vida e que aquilo que está no invisível, que é a tua vitória, que é a tua cura, o teu milagre, a tua libertação, que é o teu desejo, do teu coração, que é o teu sonho, os teus projetos, a tua vida plena, a tua prosperidade, as tuas finanças certas. Tudo isso vai acontecer. Esta mudança, esta transformação, este rebuliço vai acontecer na tua vida porque você não creu que o impossível é impossível, mas você creu em Deus, que é o Deus do impossível, que é o Deus criador de todo o universo, do céu e da terra. Portanto, ele pode... Se ele criou tudo o que você pode enxergar, tudo, até aquilo que é a inspiração humana, se ele criou tudo até o que é a inspiração humana, creia que ele vai fazer agora. O milagre é a cura e a libertação na tua vida. É só isso que Deus está te pedindo para você que está buscando ele de todo o seu coração. Então não duvide. E se você está sentindo no seu coração, Fábio, eu preciso clicar nesse botão, seja membro. Eu não sei como. Eu digo para você, clique, tá? Em nome de Jesus. Fábio, eu estou sentindo no coração que eu preciso compartilhar. Não sei, nunca fiz isso na minha vida. Clica no bendito botão compartilhar, gente. Faça a primeira vez. A nossa vida é tentativa e erro. Por acaso os santos não erraram? Por acaso os discípulos não erraram? Por acaso os que seguiram Jesus não erraram? Por acaso Jesus veio para salvar aqueles que estavam salvos, que se diziam perfeitinhos? Não. Jesus veio para aqueles que estavam necessitados, os endemoniados, os coxos, os mudos, os cegos, os que estavam mortos. Os que estavam falidos, os que estavam na prostituição. Os que estavam do lado de fora da cidade, os leprosos, os coxos. Deus veio para... Mandou Jesus para isso. Ele veio para mudar a história de toda a humanidade a partir de um item chamado fé. Fé em Deus, que realiza o impossível. na sua vida. Então escreve agora a frase de poder de hoje. Escreve a frase de poder de hoje. Eu, o seu primeiro nome, creio que Deus está me enviando a minha recompensa. Eu, o seu primeiro nome, creio que Deus está enviando a minha recompensa. quando você escrever esta frase de poder, olha, estou arrepiado, dos pés à cabeça. Sabe por quê? Porque Deus está me inspirando agora. Nesse exato momento, Deus está me inspirando a falar isso para você. Que se você crer, sem duvidar, o impossível vai se realizar agora na sua vida. Porque Deus usa as vias sobrenaturais, não as vias normais. Sempre assim. Diz o povo, olha, aonde está o teu Deus? e você vai responder, Deus está aqui me trazendo a recompensa. Porque eu estou crendo no meu coração. Porque a minha fé é que me trouxe até aqui. Olha onde você chegou. Dando play nesse vídeo. Olha onde você chegou. Então não duvide no seu coração, porque a tua força está aqui. A tua força chegou agora. A tua recompensa chegou. E você vai receber. Você vai receber. Busque a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. E não duvide porque o impossível está se realizando. Qual é o impossível? Escreve aqui. Diga, o Senhor está me recompensando com escreve qual é a bênção que você veio buscar hoje. É o emprego? É a cura de uma doença? Que dizem que é incurável? É o milagre? É a libertação? É a libertação dos vícios? Drogas, alcoolismo, cigarro, tantas drogas. É a libertação de uma crise de ansiedade? É uma síndrome do pânico? Pessoas estão tomando remédio de tarja preta? Coloca no teu coração. Deus está trazendo hoje aquilo que você precisa. Não duvide no seu coração. Deixa ele agir. Deixa ele transformar. Deixa ele fazer esse rebuliço. Talvez sua fé esteja apagadinha, sabe? Muito vento contra, ela vai apagando sua fé. Mas hoje é o dia de você ativar a sua fé. Não desista. Deus tem um milagre para você hoje. Eu creio poderosamente nisso. Vamos entrar na atitude de oração? Escreve o seu primeiro nome aqui para eu colocar em oração. Escreve o sobrenome da sua família, a sua intenção, o seu impossível. E creia agora. Tem pessoas que Deus está me trazendo agora o coração, revelando isso ao meu coração, que pessoas já estão de joelhos, orando de joelhos nessa semana. Você que está orando de joelhos, Deus está vendo. Outras tantas já sentiram a presença de Deus e hoje estão sentindo que Ele está trazendo uma bênção poderosa. Então creia, sem duvidar, que a tua bênção está chegando hoje. Vamos orar juntos? Separe já o seu copo com água que daqui a pouquinho nós vamos pedir a consagração desta água. Eu quero que você agora escreva aqui o seu primeiro nome ou sobrenome da sua família ou intenção pela qual você veio buscar hoje. o impossível que é totalmente possível para Deus. Escreve, sem medo. Deus eterno e todo poderoso. Nessa noite abençoada, eu quero te trazer esta minha oração sincera, Senhor. Meu coração aberto, as chagas que eu trago no coração, as feridas por conta de relacionamentos errados, decisões erradas na minha vida, escolhas que não foram as melhores. Eu quero entregar tudo agora para ti, Senhor, e receber as bênçãos que vêm do teu trono, Pai. As bênçãos que vêm da eternidade, as bênçãos que vêm da tua santa presença nessa noite. E eu quero receber agora esta bênção poderosa na minha vida. Senhor, realiza a transformação. Começa por esse pedido que eu fiz, mas faz a transformação completa na minha vida, Senhor. A transformação total, rebuliço na minha vida. tudo aquilo que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para mim nesta noite e eu quero acolher e receber de maneira tremenda e poderosa estas bênçãos que emanam de ti. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença na minha vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesta oração. Entra agora mexe com toda a estrutura da minha vida e transforma a minha realidade. Transforma a minha história. Cura o meu passado e me faz ser uma pessoa renovada, uma pessoa cheia de ti, cheia do teu Espírito Santo, preparado, preparada pelas bênçãos tremendas e poderosas que estão se realizando agora em minha vida. Escreva o seu nome. Escreva o nome das pessoas pelas quais você está orando nesta noite e não duvide no seu coração. Vamos fazer juntos a oração do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Declare comigo, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. E agora pegue este copo com água e nós vamos juntos agradecer, louvar a Deus e pedir a bênção neste copo com água. Apresente assim como eu estou fazendo. E nós te pedimos, Pai de amor e de bondade, Deus eterno e todo poderoso, assim como teu Espírito pairou sobre as águas. Eu te peço agora, coloca o teu Espírito Santo sobre este copo com água e que o Senhor neste momento, Pai, possa consagrar esta água. E desculpe a emoção, mas são muitas as pessoas que estão doentes, angustiadas, cansadas, aflitas, síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão. O Senhor está quebrando amarras, cânceres, liberando de infartos fulminantes, curando pessoas que estão com viroses, doenças bacterianas. Deus está restaurando famílias, casas, livrando de todo tipo de violência, perigos, males, acidentes e assaltos. Pai, entra com poder agora nas nossas vidas, através desse copo com água. Todos aqueles que estiverem doentes e beberem delas sejam curados do corpo e da alma. Todos aqueles que aspergirem em sua casa, local de trabalho ou veículos sejam protegidos. E todos aqueles que utilizarem para fazer os seus alimentos nunca falte na nossa mesa nem na mesa dos nossos irmãos. Que assim seja hoje sempre. Amém. Ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, agora e para sempre. Amém. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Com muita fé, vamos juntos agora tomar um gole dessa água. Amém. graças a Deus. Escreve aqui agora, com toda a tua força, com toda a tua confiança, eu tomo posse dessa bênção. Escreve agora em nome de Jesus, eu tomo posse dessa bênção, porque essa bênção é tua e você precisa crer. Então escreve, eu tomo posse dessa bênção de hoje. E não duvide no seu coração, queridos, porque Deus está trazendo a cura, o milagre e a libertação que você tanto necessita. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, tremendo e poderoso nas nossas vidas. Louvado seja a Deus. Bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. E eu quero que você, por favor, nesse ato profético, você clique aqui para me seguir em todas as minhas redes sociais. Amém? Clique aqui para me seguir em todas as redes sociais. você vai com certeza sentir a presença de Deus na sua vida, na sua história. E hoje, de uma maneira especial, quero convidar você que ainda não se decidiu em clicar no botão Seja Membro, que você clique agora, em nome de Jesus, no botão Seja Membro. E venha fazer parte desse grupo enorme de pessoas, esse exército de Deus que está comigo no meu ministério para levar essa presença poderosa de Deus na vida de milhões de pessoas. Você que assinar hoje, eu vou colocar você nesse livro de ouro. Eu vou orar por você todos os dias. Além das orações diárias que temos aqui no canal, eu ainda vou orar por você nas minhas orações pessoais. Você vai ver um rebuliço de Deus. Deus transformando a tua realidade, transformando a tua vida, a tua história. não duvide no seu coração, clica no botão Seja Membro e assine o conteúdo do nosso canal. Amém? E você que está no Face, clica no botão das estrelinhas, compre um pacote de estrelinhas e envie para mim. Você que está no Face, no YouTube e quiser também clicar no botão do cifrão que está aqui embaixo do chat ao vivo e mandar um superchat faça isso agora durante essa transmissão ao vivo. Ou depois você pode deixar um comentário com o botão Valeu Demais. Clica no coraçãozinho do botão Valeu. E aí você vai acender ali e vai ver o menu com vários valores que você pode contribuir com a gente e aí você contribui. Cada centavo que você está investindo nesse meu canal, pode ter certeza que Deus vai te devolver cem vezes mais e a dupla honra por cada compartilhamento gratuito que você fizer aqui no nosso canal. Esteja conosco debaixo dessa cobertura espiritual porque Deus vai agir de maneira tremenda e poderosa na tua vida. E eu te espero amanhã sete horas da noite para mais uma edição da nossa oração da noite. Um excelente final de noite para vocês que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. E que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Lembre-se, eu amo você. Tá bom? Você mora aqui no meu coração. Beijo carinhoso e até amanhã sete horas da noite se Deus quiser. Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau. E aí